Vem aí, emoção. É a Globo sempre em movimento. Dia 14. O encanto está de volta. Uma história de paixão no coração do sertão. Jesuíno e Assucena formam um casal apaixonado. Mas nenhum dos dois conhece suas verdadeiras origens. Ela é filha de um poderoso rei europeu. Ele é filho do mais temido rei do cangaço. Chegou a hora. Eu quero meu filho do meu lado. Mas esse amor se transformou no conto de fadas mais brasileiro que você já viu. E que vale muito a pena ver de novo. Bem-vindo a Brogadol, majestade. Conto de fada retado, nosso cordel encantado.